Diminuíram as doses, mas a importância de tomar a vacina é a mesma. Se antes o Ministério da Saúde disponibilizava três doses por ano da vacina contra o HPV, agora são duas doses. Porém, o importante é ficar atento para manter o calendário de vacinação em dia. O ano passado a cobertura foi muito pouca. Na segunda dose nós só atingimos 34% da nossa meta. Então, precisamos, quem não fez, fazer. E quem não tinha idade, por exemplo, as meninas de oito anos que agora chegaram a nove anos, elas podiam começar agora a fazer a primeira dose e com seis meses fazer a segunda dose. O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar 1 milhão e 700 mil garotas este ano. O que corresponde a 80% das meninas de nove anos de idade. público-alvo da campanha. Para isso, existem 36 mil salas de vacinação em todo o país para receber a dose contra o HPV. Salas como essa na Unidade Básica de Saúde Tânia Mello, no bairro Monte Castelo, zona sul de Terezina, onde são disponibilizadas as vacinas. As vacinas do HPV, elas se encontram em todos os postos municipais de Terezina, inclusive aqui no posto Tânia Mello, no horário pela manhã, as meninas de nove a menor de 14 comparecer ao posto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Obrigado.